Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, graças a Deus. Pai do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, quem vos fala é o vosso irmão, o irmão direto aqui do canal, irmão de Jesus. Vamos fazer uma oração, glória a Jesus, aleluia. Eu quero estar trazendo uma palavra aqui para o meu e para o teu coração. Palavra de consolo, palavra de revelação da parte de Deus. E eu creio que o Senhor Jesus cuida de nós, não é verdade? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Espírito Santo, meu Deus, nessa tarde, Senhor, meu Pai, glória a Deus nesse dia, agora são meio-dia, Senhor, eu te peço misericórdia, piedade, compaixão, o momento que eu estou gravando esse vídeo, o momento que este irmão e este irmão vão assistir, Senhor, pode ser em outro horário, mas tu és bom, tu és maravilhoso, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, Pai, tenha misericórdia deste irmão e este irmão, mesmo que ele esteja assistindo à tarde, à noite, de madrugada ou de manhã, meu Pai. Hesita, meu Deus, confirmando o refrigério, a cura, o alívio da dor. Meu Deus, eu reprendo a depressão, todo o mal, em nome de Jesus Cristo, que sai, que cai por terra, em nome de Jesus, meu Pai. Confio no teu milagre, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Eu quero trazer aqui uma palavra. Glória a Deus que se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículo 1 em diante. Você pode conferir na tua Bíblia aí, que nos diz assim. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para Babilônia. Então, nós vemos aqui que, nesse momento, o povo estava sendo deportado de Jerusalém para Babilônia, no momento em que Jerusalém, o templo de Salomão, tinha sido destruído. E o povo servindo em Babilônia, nós sabemos que Babilônia era o local de deuses estranhos, de deuses que não serviam ao Deus de Israel, ou seja, homens e mulheres que não serviam ao Deus de Israel. Então, praticamente, eles estavam à mercê de serem repelidos, de serem presos, de serem, enfim, sofrerem todo tipo de repreensão para que não adorassem ao Deus de Israel, porque Israel, ou seja, Jerusalém, tinha sido destruída. E aí, Jeremias, da parte de Deus, escreve essa carta ao povo, porque o povo estava dizendo como nós vamos servir a Deus nessa situação. Então, eu coloco-se, ou seja, eu orando a Deus pedindo sobre a situação do Brasil, o Senhor me deu esta palavra para nós, os crentes daqui por diante. Versículo 2. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, e a rainha, e os eunucos, e os príncipes de Judá, e Jerusalém, e os carpinteios, e os ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, de Queemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo, assim de um senhor dos exércitos, você vê Deus falando aqui agora, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para Babilônia, edificai casas, olha o recado de Deus aí, edificai casas, e habitaias, e plantaias, jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos. para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não os diminuais. Então está aí a ordem do Senhor, é contido que nós tenhamos que continuar da mesma forma, seja em um país cristão ou evangélico, seja em um país idólatra, que é o caso do Brasil hoje. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, em cativeiro, está vendo? E orai ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então na paz da cidade, orai pela cidade, porque na paz da cidade nós temos paz também. Porque assim de o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas, olha aí o que ele está falando aqui no versículo 8, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente e em meu nome não os enviei, diz o Senhor. Porque assim de o Senhor, certamente, que passados setenta anos, em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos a este lugar. Então está aí, setenta anos, essa revelação veio o Messias, né? Então a mesma profecia para nós hoje, ou seja, a mesma palavra para nós hoje, que nós viemos habitar neste país idólatra, conforme Jeremias 29 nos diz, e vendo da mesma forma, orando pela cidade, orando pelos governantes, para que o Senhor venha dar paz à cidade, porque a paz da cidade é a nossa paz também. E viemos continuar trabalhando normal, porque a vitória vem do Senhor dos Exércitos. Ali, no caso, foi em setenta anos, né? Aqui, com certeza, o Senhor também vai nos dar vitória em nome de Jesus Cristo, e permanecermos em Cristo, servindo a Deus e não a idolatria, porque os servos de Deus que foram cativos para a Babilônia, eles ficaram no Deus de Israel, servindo ao Deus de Israel, mesmo em Babilônia. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Então está aí, você muitas vezes está preocupado, o que vai acontecer daqui para frente, desse governo em diante. O Jesus, ele te dá essa palavra, Jeremias 29, né? Ficai na presença de Deus, perseverai, permanecei, porque a vitória vem da parte de Deus. Se é daqui a sete anos, daqui a oito anos, eu não sei, mas o Senhor Jesus, ele sabe de todas as coisas e ele cuida de nós, tá bom? Então está aí essa palavra para o meu, para o teu coração, da parte de Deus. Fique com essa palavra, medite nessa palavra, e que o Espírito Santo possa te acalmar, nos dirigir e nos fazer bênção. Glória a Deus na vida do nosso próximo, tá bom? Deus abençoe, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ajude com o seu like, seu comentário. E glória a Deus, seja bem-vindo aqui, você que é um novo inscrito, né? Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe. Ficamos todos aguardando a volta e o arrebatamento do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar os irmãos e irmãs também, que têm visualizado em outros países. Você é bem-vindo aqui no meu canal. Um abraço para você, né? Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem na graça do Senhor Jesus. Com o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor Jesus, esteja com todos nós para todos sempre. Amém. E amém, Senhor Jesus. Graças a Deus.